Ovo de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro do Evangelista Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro do Evangelista Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Antes de ler o texto, queremos mais uma vez dar as boas-vindas aos irmãos, amigos, convidados que estão entre nós, vocês são muito bem-vindos. E nessa noite de culto, de louvor, a nossa oração é para que Deus também alcance a sua mente, seu coração, lhe fale, anime a sua alma para você andar na presença de Deus em novidade de vida. Assentados como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura, com toda reverência e temor. O texto diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, uma hemorragia crônica e muito padecia ou padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía e sem contudo nada a aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, disse o nosso amado Redentor Jesus Cristo. Uma vez mais, eu lhe encorajo a fechar os olhos e a buscar Deus em oração. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, tão preciosa, tão poderosa. Livra-me, ó Deus, de que minhas fraquezas e limitações ofusque o brilho, a glória da tua palavra. Que o Senhor Jesus, aquele que o texto diz que falou e foi quem salvou e curou aquela mulher, que ele, nessa noite, seja exaltado em nosso meio. Exalta o teu filho Jesus aqui no nosso meio. Que o Espírito que soprou as escrituras que nós temos em nossas mãos para o nosso deleite e nossa instrução opere no nosso coração, na vida da noiva do Senhor Jesus, a igreja. E traga alento, refrigério, cura, restauração, salvação nesta casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você, muito provavelmente, deve conhecer pessoas ou histórias de que, diante de um sofrimento agudo, de um sofrimento persistente, a pessoa começou a buscar solução aqui e ali acular. Uma cidade vizinha de nós aqui, você bem conhece, não de ir lá, mas pelos telejornais e pelos acontecimentos dos últimos anos, de um personagem que tinha um nome que fazia menção do nome de Deus ou trazia em seu nome. E as pessoas concorriam para aquele lugar em busca de soluções para os seus problemas físicos. Quem tem dinheiro vai em busca dos melhores tratamentos e por aí vai, desde o espiritismo às religiões esotéricas e tantas coisas estranhas, esquisitas, as pessoas recorrem. E não adianta você, num determinado momento, falar que elas não devem percorrer esse caminho porque elas estão tão focadas e aquilo tem machucado tanto que elas vão ali o tempo todo em busca disso. E esse texto fala de uma mulher que está em busca de uma solução para o seu dama, o seu sofrimento que vem perseguindo há por algum tempo, por muitos anos, mais de uma década, diz o texto bíblico. Os evangelistas Marcos, Marcos ele é mais amplo, mais denso com os detalhes sobre esse acontecimento, mas Lucas também fala desse episódio. Mateus também, de um modo mais resumido, também faz menção da cura dessa mulher. E nenhum deles faz menção da identidade dessa mulher. Eles falam certa mulher. Nós não sabemos qual era o seu nome, não sabemos qual era a sua idade, não sabemos se ela tinha marido, se ela tinha filhos, não sabemos nada disso. Mas nós sabemos, pelo registro bíblico, um acontecimento extraordinário da parte do Senhor Jesus para com esta mulher. Esta mulher, nós podemos dizer, de acordo com esse texto bíblico, se você acompanhou com atenção o registro da escritura, essa mulher sofria na carne, mas sofria também na alma, porque quem enfrenta um sofrimento dessa envergadura, com essa persistência, sofre na carne. Os músculos, os tendões, os ossos, tudo vai como que definhando ao longo do sofrimento, dos anos que persistem. Mas, inevitavelmente, quando o sofrimento da carne também, ele tende a afetar também a alma. Então, é bem provável que a aparência dessa mulher, são 12 anos que ela vinha sofrendo de hemorragia, é bem provável que essa mulher estava anêmica e, portanto, com a pele amarelada, com os olhos amarelados e esculpido na sua face o seu drama daquilo que ela vivia e, portanto, a sua face é provável, com certeza, que estivesse também abatida. São muitos anos, são muitos anos de sofrimento. Vejam, escutem o que a escritura descreve no versículo 25 e 26 sobre essa situação. Primeiro texto, o evangelista vai falar do tempo que ela está sofrendo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, 12 anos, irmãos, 12 anos. Ela não participou, não teve que ficar internada, não tinha esses recursos para fazer uma transfusão de sangue. Tem 12 anos que ela está perdendo vida, porque sangue é símbolo de vida, é sinônimo de vida. São 12 anos. O texto fala da causa do seu sofrimento, vinha sofrendo de uma hemorragia. Se é uma hemorragia que tem uma duração de 12 anos, então é uma hemorragia crônica. Ela dormia sangrando, ela acordava sangrando. Essa mulher, a vida está se esvaindo aos poucos, ela está vendo e percebendo, e quem convive com ela, vê também o seu drama. E nos tratamentos que ela foi buscar, ou que ela buscou dentro dos recursos que estavam disponíveis, diz o texto que muito padecer a mão de vários médicos. É sofrido demais alguns tipos de tratamento. A pessoa vai em um especialista e, de repente, chega um momento que ela percebe que não houve nenhum efeito, nem algo que fosse produtivo, positivo. E então alguém fala, ah, mas é porque você ainda não foi no médico tal. Ah, se você for naquele médico, você vai perceber. Ele é o melhor de Brasília. Ele é o melhor. Ele tem mestrado em Portugal, depois ele fez doutorado nos Estados Unidos. Ele é o bambambam. Você chega no consultório dele, está lá os quadros, seus títulos. E os títulos já diz por si mesmo. Mas um tratamento aqui, um tratamento ali, um tratamento acular, ele faz com que a pessoa que está sofrendo sofra ainda mais nas mãos de especialistas. Não porque eles gostam, não porque eles querem impingir um sofrimento, mas porque a decepção e a frustração de nenhum efeito positivo faz com que a pessoa sofra ainda mais. Não bastasse isso, dedicação de tempo, dedicação de ir para as filas e vai e vem e volta, também o texto faz menção que tendo despendido tudo quanto possuía. Então, o texto faz menção que essa mulher tinha recursos e ela recorreu a mais de um médico. É uma consulta aqui, é um pedido de exame ali e de repente nada, nada acontece, absolutamente nada. E o que é que a situação vai desenrolando, diz o texto, sem contudo nada aproveitar, indo antes de mal ou, pelo contrário, indo a pior. É como se ela entrasse num calabouço e o calabouço não tem fundo e ela vai adentrando as trevas mais profundas e nada de solução e nada de solução. que drama dessa mulher, que sofrimento dessa mulher. Nessa noite eu quero repartir com vocês sobre as características de uma fé corajosa. As características de uma fé corajosa, porque para fazer o que essa mulher fez tinha que ter coragem, tinha que ser uma fé muito diferente. Então, eu quero ver algumas características da fé dessa mulher que a levou a ter um encontro com o Senhor Jesus depois de muito sofrimento, de um drama que prolongou-se aí por 12 anos. Em primeiro lugar, a fé corajosa, ela é gerada pela mensagem cristocêntrica. A primeira característica de uma fé corajosa é que ela é gerada pelo conteúdo de quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Ela já percorreu vários caminhos. Tudo a essa altura do campeonato parecia estar perdido. Não tem solução, é insolúvel o problema da senhora. Talvez ela tenha chegado nessa rotina de ir num médico, ir a outro médico, ir a outro especialista e vai nessa cidade, vai naquela outra cidade, num vilarejo, naquela aldeia, procurando os melhores que estavam disponíveis para o seu tratamento. Quem sabe, num determinado momento, um médico corajoso olhando para aquele cenário, para o seu laudo e todo aquele diagnóstico que ela já tinha, das histórias que ela contava nos consultórios, talvez o médico tenha dito para ela, olha, o problema da senhora é insolúvel, não tem solução. Não tem solução. Quem sabe ela tenha escutado dos seus familiares, dos seus vizinhos, uma mensagem de cunho negativo dizendo, não tem mais jeito para a senhora. Não é possível que essa condição seja revertida. Essa enfermidade é crônica e o que aguarda a senhora é a sepultura. A vida da senhora, a vida física da senhora vai ser colocada um ponto final brevemente. A gente está vendo isso. É como se a morte estivesse olhando nos olhos da senhora. Não tem solução para a senhora. Mas um dia, pela divina providência, uma pessoa importante, um sujeito chamado Jairo, que tinha um currículo, ele está com uma filha também que coincidentemente tem 12 anos e está para morrer e Jairo, portanto, desce do seu pedestal, do seu status que ele tem e vai ao Senhor Jesus. E por que eu estou falando que é a divina providência? Porque ao ir ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse a Jairo, eu irei com você, Jairo. E Jesus então toma essa rota e vai passar onde a mulher se encontra. Isso não é maravilhoso? Mas antes de chegar naquele lugar, chega até os ouvidos dela um conteúdo, uma mensagem que fala sobre o Senhor Jesus. E vejam que o versículo de número 27, diante de tudo que nós já descrevemos, o versículo de número 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus. O que isso significa? Significa que ela ouviu sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. A pessoa bendita do Senhor Jesus, que as profecias, que as promessas davam conta de que ele é o Messias, de que ele é o rei dos reis, de que ele é o Senhor dos senhores, de que ele é aquele de quem o profeta Isaías diz que quando ele viesse, ele haveria de curar os cegos, ele haveria de curar os coxos, dos aleijados, ele haveria de ressuscitar os mortos. Chega a mensagem da pessoa do Senhor Jesus e consequentemente do ministério do Senhor Jesus, dos feitos do Senhor Jesus, da glória do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus, da autoridade do Senhor Jesus. Quando isso alcança as suas conchas acústicas, essa mensagem entra no seu coração e ela que está definhada fisicamente na sua esperança, essa mensagem explode no seu coração. Eu já fui em muitos médicos, mas agora estou ouvindo que os médicos dos médicos estão passando onde eu estou. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa. Porque escutar o Evangelho, porque escutar sobre o Senhor Jesus é o Evangelho, porque o Senhor Jesus é as boas novas de salvação. O Senhor Jesus, é a viva esperança de quem o nosso coração precisa. E ela escuta sobre o Senhor Jesus e escutar o Evangelho sobre o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, faz com que a semente do Evangelho caia no solo do coração e germine e faz com que uma nova perspectiva de vida, de alguém cuja vida estava se esvaindo, volta a sonhar em viver. Talvez você veio aqui e você fisicamente não tem uma hemorragia, mas talvez a vida está se esvaindo. Por alguma razão. Por alguma razão. Mas eu quero te dizer que Jesus estanca essa morte que vai ganhando esse fluxo no corredor da existência da sua história. Ele bota ponto final. Ela escuta sobre o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Ela escuta. Antes do Senhor Jesus ter chegado no lugar, ela já ouviu a mensagem do Evangelho, vai adiante como que levada pelo sopro do Espírito, onde as pessoas estão, do modo como elas estão, enfrentando seus dramas, vivendo as suas condições paradoxais. A boa nova vai nesse sopro carregado pelo Espírito de Deus e chega nos ouvidos de quem precisa ouvir e de quem precisa de intervenção e de milagre do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso traz um alento para o nosso coração, mas nos faz também pensar em algo sobre o qual hoje eu pude ouvir aqui com as mulheres, com a aula ministrada pela nossa irmã Marluce, que foi dirigida às mulheres. E como o pastor é um ser neutro, o pastor pode ficar no encontro das mulheres. Só o pastor pode ficar. E o Orlando também está franqueando para ele essa oportunidade. Não é verdade? Qual seja, pastor, a aplicação? Queridos, o texto não diz quem é que falou para essa mulher do Senhor Jesus. Só que para nós, uma vez que o Senhor já nos deu as Escrituras, nós já estamos investidos e comissionados a fazer com que a mensagem que versa sobre o Senhor Jesus, sua obra, chegue a outros ouvidos de pessoas que estão enfrentando dramas terríveis. De pessoas que não têm esperança. De pessoas que estão à mercê da sua própria sorte. De pessoas que como que, meio que dizendo, como que esquecidas, elas já esgotaram todas as suas investidas, todas as possibilidades, todos os recursos, elas não encontraram o que elas buscaram, do que elas necessitaram, porque jamais vão encontrar nessas fontes. Só pode ser encontrado no Senhor Jesus. Agora, quem é que leva, quem faz chegar essa boa notícia aos ouvidos das pessoas? Somos nós, a igreja. Nós somos portadores das boas novas. nós tanto precisamos ouvir sobre o Senhor Jesus, mas nós também precisamos contar para muitos outros que ainda não ouviram do Senhor Jesus. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Que estão ainda numa condição que não ouviram sobre o Senhor Jesus? Você consegue enumerar que não ouviram os seus lábios, que você já tem a mensagem, que Deus já te deu a mensagem, essa mensagem transformou o seu coração, a sua vida. Deus derramou uma viva esperança no seu coração. Há outras pessoas que precisam ouvir aquilo que aquela mulher ouviu, aquilo que nós já ouvimos. Então, a fé corajosa, ela não é uma fé hereditária, ela não é uma fé que é gerada por tradições. A fé ousada é a fé que é gerada pelo teor do conteúdo de quem é o Senhor Jesus. Essa fé que dá coragem para romper com as amarras, com as condições nas quais as pessoas se encontram, meio que confinadas ali, sem saber o que fazer, para onde ir, que rumo tomar. Essa fé que é gerada, então, pela mensagem do Senhor, gera coragem. Uma coragem que a pessoa nem pensa mais se vai ser censurada, se o familiar, por conta da tradição religiosa, vai falar, vai fazer algum comentário pejorativo, ela não tem receio, sabe por quê? A mensagem de quem é o Senhor Jesus é bombástica, é poderosa. Em segundo lugar, a segunda característica de uma fé corajosa é que ela supera os obstáculos. Ela supera os obstáculos. A enfermidade dessa mulher, ela acabou, por conta da lei cerimonial e de outros elementos, ela acabou erigindo um paredão, que criou como que um obstáculo para essa mulher e ela não podia fazer nada e nem remover esses obstáculos pelo seu esforço. Ela não tinha condição e estava impedida de assim fazer. E qual é o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo é o obstáculo da lei cerimonial. Nessa condição na qual ela se encontrava, ela teria que ir ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote, fazendo o diagnóstico, a lei iria fazer, a lei orientava que essa mulher, portanto, fosse impedida de participar do culto, de ir ao templo. Ela está como que 12 anos, 12 anos sem comparecer à congregação dos santos para participar do culto. Ela não tem condição e a lei impede essa mulher de assim proceder. Ela está proibida de proceder ou de participar do culto. Não podia mais estar ali nem no templo, nem na sinagoga, nesses espaços de culto. O outro obstáculo que ela precisa vencer é o obstáculo da multidão. Porque tem esse obstáculo legal, em que ela não pode caminhar, não pode se locomover em direção a, mas tem também o obstáculo da multidão. Ela não podia se declarar naquela condição de sair tocando e convivendo com as pessoas. E, portanto, diante da multidão que vem seguindo ao Senhor Jesus, ela se encontra numa situação desconfortável. Mas, à medida que o Evangelho passa a esperança, esse combustível aqui dentro, que está aceso, que robustece a confiança dela, ela, então, está disposta a romper com essas questões. Porque diz o texto que, vindo, versículo 27, vindo por detrás dele, por entre a multidão, sorrateiramente, tocou-lhe a veste e o texto vai dizer, no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. O que é isso? É que ela está conversando consigo mesmo, aqui num solo ilóquio, dentro do seu próprio coração, em razão daquilo que a fé gerou no seu coração. E essa fé que gera coragem, ela fala assim, ah, se eu, pelo menos, triscar nas pontas das orlas das vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curada. Que essa aflição que me persegue será estancada, interrompida, debelada, definitivamente. Ela, portanto, agora, ela supera, ela está disposta a vencer o medo da censura social. Ela está disposta a vencer, inclusive, a ameaça da lei, por conta da fé. Dessa fé que a faz se movimentar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Sabe quando você vai entender que a fé que você professa ter é verdadeira, é quando ela está disposta a romper com obstáculos. Tem muita gente que vem, que está no nosso meio, que participa, com as quais nós convivemos, mas elas não têm esse ânimo, esse fogo, essa gana para romper com os obstáculos. Elas têm medo da censura. O que é que as pessoas vão dizer de mim? O que é que o meu avô, meu avô é da religião fundamental, a tradição B e não sei o quê. Isso é um legado que nós temos, já é a quarta geração, quem sabe a quinta geração. Meu amigo, se a sua fé que você diz ter, se ela não está disposta a romper com esses aparatos religiosos, da possível censura que você vai sofrer, da zombaria que você possa passar, talvez essa fé não seja a fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela está disposta a pagar o preço e se achegar e se aproximar do Senhor Jesus, de quem é a fonte para a cura da nossa alma, do nosso físico e culminando com a salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, essa fé, ela toma decisão no coração. você escuta a mensagem e a mensagem desce para o coração e é aqui dentro que a coisa acontece, é dentro do coração, é com o coração que se crê e com a boca se confessa, mas primeiro é o coração, diz a Bíblia, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa é a terceira característica de uma fé corajosa. Onde a coisa é gestada? É aqui no solo do coração. Essa semente vem e pelo orvalho do Espírito de Deus, ela brota, ela germina, ela cresce e quando ela cresce, ela deságua em decisão. Decisão que começa aqui dentro. Que às vezes, num silêncio, ninguém de fora vê, ninguém de fora escuta a voz que está aqui em ebulição dentro de você, mas está acontecendo porque você ouviu o Evangelho. Você ouviu sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. O coração é esse recipiente, esse solo, por meio do qual a semente é lançada e o Espírito se encarrega de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. É a semente do Evangelho e uma vez a semente do Evangelho germinada, ela exige que uma decisão seja tomada. Quantos aqui me entendem? Muito bem. É, meia dúzia talvez não, né? Mas até o final eu espero que você entenda. Uma vez que a semente do Evangelho, pelo sopro do Espírito elevado, alcança os ouvidos, desce para o coração, o Espírito faz o que ninguém mais pode fazer. A semente brota. E ao brotar, a decisão é tomada aqui dentro do coração. E essa fé, portanto, é uma fé corajosa. E essa fé corajosa não pode ficar na neutralidade. Na neutralidade. Sem tomar decisões. Porque a fé corajosa reivindica decisões. Esse negócio de religiosidade sem decisões concretas, isso não credencia que essa pessoa é filho ou é discípulo do Senhor Jesus. Exige que o indivíduo tome decisões. Façam ou façam escolha. Ela deságua numa ação concreta conforme nós podemos ver. Porque agora essa mulher abriga no seu coração a mensagem mais extraordinária que revoluciona a mente e o coração. E faz com que ela seja impelida. Faz com que ela entre no movimento em direção ao Senhor Jesus para vencer o obstáculo da lei e para vencer o obstáculo da multidão. Sem medo da censura. Sem medo das obrigações religiosas. Porque o Senhor Jesus está acima de tudo aquilo. E é o cumprimento da lei. E ela então se movimenta em direção ao Senhor Jesus. Isso é fé. Fé corajosa. Fé verdadeira. É isso que acontece com o filho pródigo. Lembra-se do filho pródigo? Da parábola de Lucas capítulo 15? Ele se distanciou do pai. Depois de dissipar toda a fortuna que o pai lhe deu. Ele vai parar na sarjeta, no fundo do poço, na lama. Ele deseja comer a comida que é dada aos porcos, mas é impedido. Aí ele caiu em si. Caiu em si. Muitos trabalhadores, muitos servos do meu pai têm comida de sobra. Voltarei. Voltarei. Veja só. O que o texto vai narrar em Lucas é que a coisa acontece aqui no coração. Ele está planejando, inclusive, como que essa coisa, como que esse movimento vai desaguar em ações concretas. Eu voltarei e vou dizer para o pai, para o meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é decisão concreta. Isso é coisa que acontece no coração e que leva a pessoa para esse movimento em direção a Deus. Não basta você estar aqui nessa noite e dizer que tem fé, mas essa fé não te leva a decisões concretas. Há rupturas que são necessárias e essenciais para uma relação com Deus e para experimentar coisas novas da parte de Deus, que só pode ser experimentada a partir do exercício da fé. Amém. Glória a Deus. Me ajuda aí, irmão. Essa fé, essa fé corajosa, ainda mais uma característica dela, é que ela leva a pessoa a sair do anonimato para testemunhar. Vejam, porque o texto vai dizer que logo, logo, versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia. Gente, me parece que a coisa era um verdadeiro fluxo, ela sentiu o negócio ali, mesmo tomando os devidos cuidados, mas, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que sair a poder dele, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe, seus discípulos, vês que a multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Irmãos, o que está acontecendo aqui, antes de frisar esse detalhe que vai levá-la a sair do anonimato para testemunhar e assumir que, de fato, diante do público, algo extraordinário aconteceu, é que tem uma multidão, a multidão, os discípulos falam, ah, mas a multidão te aperta, a multidão está aí tocando um senhor. Mas o Senhor Jesus sabe quando o movimento é da fé e quando é só toque físico ou só de interesse que é para uma realidade mais secundária. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele sabe quem é quem, ele sabe quem tem realmente, quem recebeu dele a dádiva da fé, ele sabe. É como se estivesse dizendo, olha, muitos me tocam, mas apenas uma pessoa me tocou com fé, apenas uma pessoa exercitou a fé, porque eu senti que saiu virtude, saiu poder, foi liberado poder para essa pessoa que chegou enfraquecida e agora está fortalecida, foi liberado poder para essa pessoa que estava enferma e agora está curada. E ao fazer isso, Jesus está dando uma oportunidade para que ela saia do anonimato. para mostrar que o objeto da fé é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dando uma oportunidade para que em público, ela que precisava manter-se no anonimato por conta da enfermidade, por conta dos aparatos da lei, agora o Senhor Jesus cria um ambiente, faz a pergunta, o eco da voz do Senhor Jesus chega até os ouvidos dela e o Senhor Jesus está dizendo que é para dar oportunidade para que ela compareça, para que ela dê um passo adiante e diga quem ela é e o que aconteceu, para que as pessoas saibam que o objeto da fé dela é a exclusividade do Senhor Jesus. Não mais os médicos, não mais os recursos que falharam naquilo que ela pleiteou, mas é a exclusividade, a singularidade do Senhor Jesus. Jesus, em segundo lugar, para lhe propiciar uma oportunidade para que ela faça a sua pública profissão de fé no Senhor Jesus. O objeto da fé sou eu, ela tocou foi em mim, foi de mim que foi liberado poder para a restauração dela, mas também para que ela, diante de todos, e talvez muitos a conheciam, para que ela pudesse professar a sua fé, diante de todos. E eu acho maravilhoso, porque o texto diz assim, que ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. O olhar de Jesus está à procura. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que tocou em mim? Que triscou nas orlas das minhas vestes? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus não permite que o acontecimento se passe em segredo, no anonimato. É necessário que a mulher apareça, fique em evidência, acenda diante da multidão, ou demonstre diante da multidão, a sua humildade, porque a fé verdadeira existe também em humildade. É preciso reconhecer que você era fraco, que você não podia mudar a sua condição, e que foi o Senhor Jesus quem mudou a sua condição. Inevitavelmente, a mulher não pode mais ficar no anonimato. Então, a mulher é atemorizada e tremendo. Gente, coisa que o Senhor Jesus faz, deixa a gente com as pernas bambas. A gente fica, mexe com as estruturas da gente. Porque a gente vê como o sobrenatural se encontrando, as coisas eternas se encontrando com aquilo que é temporal, o infinito se encontrando com aquilo que é finito. Então, não é para ser diferente mesmo, ela atemorizada e tremendo, mas ao mesmo tempo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a... Estão aí com o texto aberto, gente? Toda a... Toda a verdade. E eu penso que declarar toda a verdade é declarar aquilo que Marcos começa registrando. Olha, Senhor Jesus, no ano tal, no mês tal, eu comecei a ter um sangramento, até que a princípio a gente pensou que fosse uma coisa não tão importante, uma coisa que fizesse parte do organismo, só que isso foi evoluindo, e depois de um mês, dois meses, constatou-se que a coisa foi evoluindo para um quadro mais difícil. Nós recorremos aos médicos, nós fomos aos médicos, nós transitamos, fomos de uma cidade para outra, onde nos diziam que tinha alguém, um especialista, nós fomos, mas não aconteceu. Ela conta toda a verdade da trajetória do sofrimento, das noites mal dormidas, das noites longas, daquelas madrugadas terríveis, quem sabe com calafrio, quem sabe trêmula enfraquecida, quem sabe sendo encorajada por alguém, come, você precisa comer, você precisa comer porque nós temos uma consulta agendada, você não pode chegar lá, senão você não vai resistir, nós precisamos chegar no endereço tal, e ela conta toda a verdade. E o que está acontecendo? Todo mundo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo. E as pessoas que estão ouvindo, constatam e chegam à conclusão que essas coisas extraordinárias é coisa do Senhor Jesus. Não é coisa de religião, não é coisa de crenças pagãs, não é coisa de crenças popular, é intervenção de Deus a partir do Seu Filho, que se tornou um de nós, para se identificar conosco, para que nós pudéssemos tocar no Seu Físico, e ela tenha a oportunidade de vivenciar isso, naquele momento tão especial. Eu lhe pergunto, nessa noite, você e eu, nosso testemunho tem sido contado para as pessoas, para que as pessoas saibam quem nós éramos e o que Ele fez conosco? As pessoas sabem. Quem você era? Inimiga de Deus? Alienada de Deus? Sujeita à perdição eterna? Você já contou? Como que você tem feito com que a mensagem que transformou o seu coração, do Senhor Jesus, nosso Redentor? Você tem tido essa coragem de, em público, dizer essas coisas? O que se operou em você? Ou você ainda está no anonimato? Hoje a Marlucia usou um conceito, me foge aqui, é como se fosse o 007. Qual é o conceito, Marlucia? Crente? Agente secreto? Você é agente secreto do Rei de Deus? Pelo amor de Deus. Você não tem consciência que um negócio extraordinário aconteceu no seu coração? Você não tem essa consciência, não? E essa consciência que você tem, que tem sido gerado pelo que aconteceu, que foi ativado pelo Evangelho, não te leva a prostrar diante do Senhor Jesus, a adorar o Senhor Jesus e a dizer diante do Senhor Jesus numa oração de gratidão, mas também num testemunho público para que os outros ouçam que Ele fez da sua velha vida uma nova vida? Ela teve que sair do anonimato. Mas eu preciso, eu preciso terminar, preciso terminar. Eu quero terminar dizendo que uma fé corajosa jamais recua diante de obstáculos. Uma vez que a semente do Evangelho foi germinada, gerou esperança, gerou confiança, ela jamais se curva diante dos obstáculos. Às vezes, eles são amedrontadores, às vezes, eles se parecem intranspuníveis, mas ela não se rende. Ela não se rende às barreiras que aparecem, barreiras religiosas, barreiras que envolvem as nossas tradições, da nossa família, e de um tantão de coisas que tantas vezes são aparatos e elementos que querem nos cercear, nos atrofiar, nos mobilizar. A fé corajosa gerada pelo Evangelho não se rende a essas coisas. Ela quer estar com o Senhor Jesus. Ela quer tocar no Senhor Jesus. Ela quer ser tocada pelo Senhor Jesus. Ela sabe que esse é o caminho. Portanto, ela escolhe caminhar em direção ao Senhor Jesus. segundo lugar, uma fé corajosa nunca se deixará ou nunca deixará de revelar o testemunho público. Isso acontece por meio de quem faz com que a mensagem chegue lá e quem experimentou a mensagem que chegou lá ou chegou aqui como chega nessa noite, a gente é encorajado a verbalizar por meio do testemunho. Ah, pastor, eu procuro ter um comportamento que atesta que eu sou cristão. Ah, mas isso aí é o mínimo. Que se espera o quê? Você é um cidadão do reino de Deus, representa um reino de Deus, um reino de glória, um reino de santidade, um reino de justiça, um reino de amor. Você é um embaixador do reino. Isso é o mínimo que se espera que você viva de acordo com as características do reino. Mas outra coisa é que você é um agente propagador da mensagem do reino. O reino tem uma mensagem. O rei deu para os seus súditos uma mensagem. Portanto, nós precisamos testemunhar e dizer quem é a pessoa do Senhor Jesus e a obra realizada pelo Senhor Jesus. Irmãos, igreja não cresce de outro jeito, não. Ah, não, cresce também tendo filho, né? A gente também, a gente é aliancista, né? Se tem filho, a igreja também está crescendo, né? Nós somos aliancistas e os nossos filhos não são a igreja amanhã. Nossos filhos é a igreja hoje. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. E é maravilhoso. Mas a igreja cresce à medida que ela cumpre o seu papel de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz assim, e ele disse, filha, que docilidade, né, irmãos? Que docilidade de uma pessoa que está no anonimato, à margem da sociedade por conta dessa situação e ao estar em público diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, você consegue imaginar a docilidade da fala do Senhor Jesus? Filha. Você já escutou a docilidade dos seus progenitores? Às vezes, eles dão uns gritos com a gente, né? Que tem a ver também com autoridade. Mas você já escutou a docilidade com a qual eles se dirigem um avô que se dirige ao neto que estava aqui do meu lado ainda há pouco fica aqui do lado do vovô. Agora, você imagina o rei dos reis, nosso irmão mais velho, o Senhor dos senhores, ele chega e se dirige a uma mulher talvez esquecida e ele fala, filha, filha, que docilidade, que coisa gostosa de ouvir. filha, tua fé te salvou. O uso do verbo salvar aqui num caso de restauração física que é o que aconteceu com ela, facilmente faz nos entender que tais milagres temporais que aconteceram durante o ministério do Senhor Jesus tem o fim de ilustrar uma restauração maior de vida, de vida eterna. É algo que acontece no tempo, na história, na existência, no físico, mas com essa função ilustrativa de apontar para uma restauração de vida maior, de salvação maior, de salvação que está para além do temporal. Filha, a tua fé te salvou. Você que já veio movido por essa fé que já está com o Senhor Jesus, a tua fé te salvou em Cristo. eu espero que com essa mensagem de Deus para a nossa vida nessa manhã, seu coração seja alentado, fortalecido. Seu coração seja também desafiado para que você conte a outras pessoas, a muitas outras pessoas que precisam ouvir. que às vezes a vida está se esvaindo não por conta de uma hemorragia crônica, mas por conta de algum tipo de outro fluxo que está acontecendo na vida dessas pessoas. Elas precisam ouvir a solução, a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. eu lhes convido a ficar em pé e convido o nosso pastor para orar conosco em Petrar a bênção e logo a seguir apenas um comunicado para a boa dinâmica das nossas atividades eclesiásticas. Oremos. Deus te benita misericórdia. Teu evangelho, Deus foi aqui ministrado aos nossos corações. O Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor edificou a nossa vida e o que nós queremos, ó Pai, o que nós pedimos é que o Senhor encontre corações aqui que talvez ainda não tenha se rendido aos pés do Senhor. Que ainda, ó Pai, estejam presos nas barreiras do dia a dia e que precisam se libertar disso. Ó Deus bendito, o Senhor pode livrá-los. O Senhor pode, ó Deus, livrá-los dessas amarras até que eles se cheguem ao Senhor e se declarem o Senhor o Senhor é o meu Salvador. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor para que haja salvação aqui nessa noite. Nós clamamos ao Senhor que os nossos corações se alegrem, ó Deus, e busquem com com poder, ó Deus, a face do Senhor. Esse poder não vem de nós mesmos, esse poder vem do Senhor. É o poder do Senhor quem nos transforma, é o poder do Senhor quem nos edifica, é o poder do Senhor que nos sustenta, é neste poder, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor que nos ajude nessa caminhada cristã. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, que a Tua presença seja conosco, que possamos, ó Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, adorar e amar o Senhor. em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus que está aqui reunido neste lugar, mas também espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Se assentem, por favor, queridos irmãos, que preciosidade receber você e sua família aqui na família IPG2 para esse tempo de culto, para esse tempo tão precioso. Eu quero dizer aos irmãos que vocês não podem, não devem ir para casa sem antes visitar a nossa cantina no dia de hoje, um caldo verde muito especial, linguiçinha picadinha, bacon é vida, bacon é vida e cheirinho verde, não é? É bom demais, irmãos. Vocês sabem que os pastores quase sempre, exceto o Reverendo Robson, a gente é mais cheinho, porque a gente gosta dessas coisas, mas os crentes gostam. Mas ao recomendar isso para que você vá à cantina, você vai prestigiar o trabalho das nossas irmãs que fazem com tanto carinho, mas não só o trabalho. Nós fazemos isso também para propiciar você, os nossos filhos, um tempo para a gente ficar aqui um pouco mais, que é muito bom, mas porque também nós fazemos dessa ferramenta um instrumento para abençoar missionários. A nossa SAF faz pensando nisso. A gente se movimenta para no fim de ano a gente ter o Natal missionário. Essas ofertas, portanto, da cantina, quase todas elas são destinadas para os missionários com os quais a gente tem parceria ou missionários da APMT ou da Junta de Missões Nacionais. A SAF faz esse trabalho belíssimo. E vocês que já conhecem, sabem que eu estou falando que é muito bom mesmo aquilo que elas fazem. Então, depois desse momento devocional, queira passar aqui para desfrutar desse momento. Eu quero recomendar o Expedito Robson, que esteja ali à porta, para cumprimentar, enquanto o Expedito se dirige ali à porta para estar com o Reverendo Robson. Eu quero dizer aos visitantes, aos queridos visitantes, que é muito bom receber vocês aqui nessa noite com os seus familiares. Visitantes, queira, por favor, acenar assim com uma das mãos para a gente conhecer, reconhecer. Aqui à frente da mesa de som, estou vendo alguns irmãos. Lá na galeria tem também visitante aí em cima? Tem. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Nós queremos que vocês, depois desse momento devocional, peguem um presente que nós temos ali preparado com muito carinho para vocês, para que vocês levem como uma boa recordação da estada de vocês em o nosso meio. A todos, uma semana vitoriosa. Vão em paz em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.